Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na SteenCraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteenCraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal De vez em quando eu gosto de prestar atenção nos NPCs, mano, olha pra isso, velho Tudo me olhando Aí eu faço alguma coisa aqui e sai tudo correndo Olha lá, ó, eu vou pra cá, tudo desconfiado Ó, eu tô olhando no canto do zóu, hein Olhando no canto do olho ali Quando eu vou cá me fala A dona do bar olhando pra mim meio desconfiado Os outros dali na mesa me olhando Vou pra trás aqui, ó, daqui o primeiro vai me olhando no canto do olho Olha Tô dizendo, olhando no canto do olho A dona lá atrás me olhando meio desconfiado ainda O de óculos aqui meio com o olho arregalando pro debaixo do óculos O de cá tá meio desconfiado ali, olhando pra garrafa, mas Tá desconfiado também A dona do bar tá ali com a mão tremendo Aí eu vou entrar aqui Aí a dona do bar não entendeu nada Porque eu entrei no caixa eletrônico dela Na caixa registradora Ela já se coçou Já levantou a calça e disse que já tá preparada pra ligar pra polícia Olha lá E eu de olho ali na caixa registradora Aí eu olhando pra caixa registradora Ele não sabe que eu posso olhar Ela já tá de rabo de olho pelo canto do olho O de óculos ali já tá preparado pra qualquer coisa Já tá balançando a cabeça e Olhando pra mim cabisbaixo Porque já vai acontecer alguma coisa O da mesa aqui Que tá com amendoim ali no prato Já tá entortando a boca Já esperando alguma coisa de pior E o da cerveja já tá tirando o olho E botando o olho Tirando o olho E botando o olho Olhando pro debaixo do olho ali O de óculos também E já tá meio cabisbaixo Aí quando o macaco louco resolve Dá uma apontada pro negócio ali do caixa eletrônico E aponta pra todo mundo Pessoal sai todo mundo correndo E a mota disse Donquinho, meu nome mate não A mota E aí outro disse Puta madre ali Muito obrigado Não me mate por favor Stop Oh my god E a outra disse Pelo amor de Deus não E o outro diz não E o outro diz não vai que não me mate E a dona do bar diz Ai ai eu tenho 28, 28 filho E aí o outro diz Puta madre de novo E daí eu saco de novo pra dona do bar E ela diz Por favor Baixe a arma E o outro diz E o outro diz E a dona do bar E a dona do bar E a dona do bar Diz que sabe E o relógio dela O relógio dela é chamado Seiko A marca de Seiko E o outro falou Diz que é bom obedecer a ordem Puta madre E o outro diz É puta madre mais uma vez Oh my god Oh my god Oh my god De novo E aí Acabou a puta madre Catarrentiu um pouquinho ali Fez Catarrentagem E disse Oh my god Mais uma vez Oh meu deus Aí eu digo pra ela E digo que eu sou um macaco louco Pego na caixa registradora dela E eu não quero o seu relógio Seiko Eu quero ir embora Eu já falei que eu não quero o seu relógio Seiko Não vou obedecer a ordem E o daqui Só morreu porque xingou minha mãe Passar bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí